E aí pessoal, estamos aqui com a Mestra Internacional Jussara Chaves, tudo bem Jussara? Tudo bem, boa noite. Uma breve introdução de uma carreira enorme no xadrez nacional, a Jussara, além de ser Mestra Internacional, já ganhou dois sul-americanos, ganhou três campeonatos brasileiros, participou de oito Olimpíadas representando o Brasil, tem uma carreira enorme, trabalha com, a gente vai falar um pouco com edição de livros, atualmente está morando em Portugal, a gente ainda vai perguntar sobre isso, eu vi com a bandeira de Portugal, eu demorei para achar o seu nome no Jesus Jesus, até eu me tocar que poderia não estar com uma bandeira do Brasil, mas é alguém que tem uma carreira muito extensa dentro do xadrez, mas você é natural aqui do Brasil, aqui de São Paulo, então vamos começar pelo começo. Como é que foi a sua introdução ao jogo, quantos anos você tinha, como é que você começou a gostar? Eu comecei a jogar em família, porque meu pai gostava e ensinou e jogava com os três filhos, a irmã Joara, conhecida, jogou até mais Olimpíadas do que eu e tudo, e o irmão Jaime Augusto Chaves, que também foi campeão brasileiro juvenil, campeão universitário, jogou mundial universitário, mundial juvenil, então ele ensinou e os três começaram a jogar. O primeiro campeonato que eu joguei foi em 1969, eu tinha nove anos. Já tem um tempinho, você lembra o que torneio que é, como é que foi a sua sensação? Sim, foi a Olimpíada, não sei se ele ainda existe hoje, mas acredito que sim, era a Olimpíada Infanto Juvenil da cidade de São Paulo, era um torneio escolar, entre as escolas só da cidade de São Paulo, e eu já comecei jogando xadrez ali. Foi o primeiro, em 69, e nessa época eu jogava uma vez por ano, jogava torneio escolar só. Em 70 eu joguei de novo e ganhei. No primeiro eu fiquei em terceiro lugar, em 70 eu já joguei e ganhei. E competição sempre foi algo que te agradava? Bom, alguém que jogou tudo só caiu, eu imagino que sim, mas como é que foi o começo? Sim, sim, eu gosto mesmo de competir, eu sou movida a competição. Então, desde o começo, sempre quis jogar, foi os campeonatos, os torneios, e depois que eu joguei a Olimpíada, aí fui para outros campeonatos escolares, logo conheci o paulista feminino, fui jogar o paulista, daí sabia que classificava para o brasileiro feminino, então meu objetivo passou a ser jogar um brasileiro feminino, e assim por diante. Interessante. Bom, nesse período de evolução, era mais um estudo com os irmãos? Você lembra de algum, talvez algum livro que tenha ajudado? Como é que se deu essa evolução? Naquela época tinha muito poucos livros, né, e inclusive a literatura basicamente acessível era em espanhol, o que me fez aprender espanhol. Não teve seu lado muito bom. E tinha poucos livros, realmente eu lembro talvez só do Pacman, mas a gente jogava bastante, então isso desenvolvia muito o jogo. Era uma questão mais prática do que de estudos mesmo. Isso, mais de treino, exatamente. Isso é interessante, porque tem, às vezes se sente uma divisão daquela pessoa que é mais estudiosa, mas não é tanto de competir, e a pessoa que talvez nem estudou tanto, quanto, mas tem a prática. Mas tem a prática e tira a diferença aí. É que era uma época que talvez, assim, a maior parte dos que estão ouvindo nem imaginem, mas depois do Jaime, né, que claro, mais velho e estava mais à frente, já estudava mais, mas para ter uma ideia, para chegar um informador com as partidas jogadas no mundo, as melhores, levava coisa de dois a três meses, pelo menos. Depois que ele era lançado na Europa, até chegar, porque o Jaime tinha feito uma assinatura. Então, até chegar lá, em casa, levava uns três meses. E assim era consulta a livros. E era, pessoal, valia ouro, né? Hoje em dia o pessoal quase acha obsoleto, mas naquela época o pessoal se estapeava para ter uma edição. Sim, exatamente. Ah, que legal. E agora, desse período de você ter evolução, para você a evolução foi sempre algo muito contínua, tipo, ah, tem essa, esse Olimpíada, escolar, disputei, terceiro, ano seguinte ganhei, depois classificar para o Paulista, depois classificar para o Brasileiro, ou teve algum momento que você travou, é, tem gente, é mais raro você evoluir de maneira muito linear, ou teve algum salto, alguma coisa assim? É, olha, eu nunca analisei, assim, dessa forma, né? Eu acho que eu tive, sim, uma evolução bastante linear, porque o primeiro Paulista que eu joguei, acho que foi em 73, 74, e acho que em 75 eu já ganhei o Paulista, em 76 eu ganhei o Paulista e fui para o primeiro Brasileiro, e já ganhei o primeiro Brasileiro. No primeiro que você jogou? O primeiro que eu joguei, isso. Então, e ganhei bem, ganhei, se não me engano, com 9 em 10, então, foi uma super pontuação. E, então, assim, sempre foi muito linear, eu sempre olhando para cima, né, digamos, para o próximo, então, eu queria jogar o Brasileiro, porque eu queria classificar para a Olimpíada, e assim, assim foi a sequência. Agora, só para a gente entender, esse primeiro Brasileiro que você jogou, quem que, eu imagino que, por mais que você tenha ganho, como era o seu primeiro Brasileiro, você não chegou lá sendo a favorita. Não, não, sim. Não, eu tinha... Muito novamente. Eu tinha 15 anos. Quem eram as favoritas ou as mais conceituadas da época? Não sei o que era a Ivone Moisés, as cariocas, né, a Norma Snitkovski, a Eunice Aquino jogava, tinha a Joara jogou esse Brasileiro, a Rosandra, mas acho que a Sueli Moisés também. Eu não sou muito forte na memória, mas tinha as principais jogadoras de São Paulo e do Rio, né. Bom, chegar... E é uma coisa interessante, porque campeã brasileira com 15 anos do primeiro, já vai jogar Olimpíada e você, para alguém que sempre pensa lá na frente, joguei uma Olimpíada, legal. O que que vem depois? Na verdade, quando eu ganhei o Brasileiro, veio uma tremenda frustração, porque a Olimpíada para a qual ele classificava era a de Haifa, em Israel, e o Brasil teve todo o boicote, uma questão política, de entrada ou não, de jogadores árabes e uma confusão que eu na época nem entendia bem, e o Brasil não foi, não compareceu essa Olimpíada. Então, eu adiei o sonho, mas já estava plantada a semente. E quando foi a primeira? Então, depois para a Olimpíada de 78, supostamente o campeonato brasileiro que classificaria seria o de 78. E nós jogamos o de 77, acho até um pouco, aquela questão da meio, eu sei se é essa, é nesse caso que se aplica a síndrome do impostor, você fala, não, eu ganhei o primeiro brasileiro, no segundo eu já não fui tão bem. E aí usaram esse brasileiro para classificar para a Argentina, e adiaram o brasileiro de 78 para depois da Olimpíada. Então, aí também não tive chance de classificar para 78. Aí eu classifiquei para a Olimpíada de 80, foi a primeira que eu joguei em Malta. E como é que foi a experiência? Eu completei 21 anos lá na Olimpíada. Ah, sempre uma memória. É uma memória... Sim, é forte, né? Claro, claro. E como é que foi essa experiência? Porque imagino que até lá você não tenha tido a oportunidade de ver a elite do xadrez mundial, né? Não, na verdade, nem de viajar para fora do país, viajar sozinha, né? Então, era uma porção de novidades, né? Mas é muito marcante, é muito marcante porque, acho que até hoje ainda é, mas naquela época até por essa distância dos materiais, dos jogadores, dos torneios, eu me lembro perfeitamente até em que local do salão eu vi o tal pela primeira vez, né? Pediu um autógrafo para ele, então, assim, eu lembro exatamente até do local. Vi o Kasparov passando com toda a turma de segurança dele, então, assim, é muito mesmo marcante, né? Assistir as partidas, jogar contra outros países, foi algo bem emocionante. Então, imagino que você tenha se esforçado para conseguir jogar outras depois dessa experiência. Ah, com certeza, com certeza, né? E joguei efetivamente todas as seguintes, né? Todas? Até 94. Foram oito Olimpíadas e para a Olimpíada de 96 eu também fui convocada e de 98, mas ocorre que aí, né, de 96 eu tinha acabado de me casar. Eu já trabalhava como advogada há cinco anos, já era diretora jurídica da empresa e já tinha ficado fora não só para jogar jogos regionais, jogos abertos, que isso eu mantive mesmo depois de partir para o campo profissional, né, do direito, e mais um mês de casamento, né, de lua de mel. E aí achei um pouquinho demais sair mais um mês para a Olimpíada. Então, eu declinei da convocação de 96. Depois, em 98, eu joguei o brasileiro, fui vice-campeã, só que eu já tinha também um filho, né, um bebê. E aí também não quis ir jogar essa Olimpíada. Não só tinha um bebê, como eu estava grávida da segunda filha. E esse foi o ponto principal, porque a Olimpíada acho que era na Calmica, se não me engano, em 98. E eu estava em início de gravidez, primeiro trimestre, então o médico mesmo não aconselhou viajar, uma viaja tão longa para um local pouco conhecido, né. Até, bom, aí imagino que a partir de 98 começou... Porque eu, na verdade, eu me lembro de começar a jogar torneio exatamente entre 98 e 99, e, por exemplo, a Joara eu já vi 200 vezes em torneio, né, já tive a oportunidade de jogar com ela. Sim, ela continuou, claro, jogando, e eu preferi me afastar, porque, de certo modo, eu falava, foi muito frustrante, né, por duas Olimpíadas eu estar classificada e não poder jogar. E aí eu calculei que eu não ia querer enquanto as crianças fossem pequenas, né, ficar 20 dias longe de filhos e tal, e falei, então, vamos parar um tempo, né, depois, mais adiante, quem sabe, eu retomo essa perseguição à Olimpíada. É, não, é isso que eu vou comentar, porque eu realmente não consigo me lembrar de ter visto você jogando torneios quando eu jogava, e eu acho que eu já cheguei a ver você em algum evento, talvez no clube, alguma coisa assim, mas coisas muito esporádicas e nunca jogando torneios. É, eu passei, inclusive, eu não tinha tanta noção, mas na minha transferência aqui para Portugal, eu acabei conferindo isso para até fazer a transferência de bandeira, né, e eu passei pelo menos os últimos 11 anos sem jogar nenhum torneio. FIT. Que valesse em rendimento, exato, FIT. É, não é. Pelo menos 11 anos. É, não é, 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 é bastante coisa. É muita coisa. Antes para a gente, antes da gente ingressar nessa, vamos dizer assim, nessa parte mais recente da sua, é, da sua vida, nesse período até que você estava jogando Olimpíada, ganhando brasileiro, ganhando sul-americano, você, o xadrez era, era, era fazer que parte da sua vida, só para entender, você só estava jogando xadrez, você só conseguia jogar os torneios, mas não estava estudando por causa de algum outro, algum outro projeto? Não, então, para ter uma, uma noção assim, mais simplificada, de certo modo, mas, eu me formei na São Francisco, né, em Direito, em 82, e eu só fui passar a exercer mesmo a profissão em 91, eu entrei na Editora Saraiva, Editora Livraria Saraiva, então, nesses 10 anos, basicamente, eu vivi só como profissional de xadrez, jogando torneios, depois nós criamos uma empresa, a CTP, que organizou diversos torneios internacionais, e, então, fiz só xadrez por 10 anos. É, não é, numa época, bom, não que tenha muita gente hoje vendo xadrez, mas numa época que era pouca gente que tinha o privilégio, vamos dizer assim, a palavra, de conseguir se sustentar de um jogo que, cá entre nós, nunca remunerou muito bem. Claro, mas em termos de jogos abertos, era muito melhor do que mais recentemente, era realmente muito melhor, as maiores cidades realmente pagavam um salário digno e bastante bom, né, então a gente conseguia, com esse salário, né, a manutenção, e jogava outros torneios, e fazia eventos, é claro, nesses tempos todos, eu ganhei, sei lá, mais do que 20 jogos abertos, eu acho, do interior, né, eu, a Joara, a equipe quase sempre foi com ela, então, jogos regionais também, uns 20 jogos regionais, então, para as cidades, a gente, a gente dava o retorno esperado, e elas permitiam, no resto do tempo, que a gente jogasse outros torneios, então, joguei, acho que 5 sul-americanos, joguei torneios internacionais na Suécia, joguei torneios de empresas, organizei, Chile, joguei Argentina, Mar del Plata, então, e torneios no Brasil, torneios abertos e tudo. Teria alguma chance de viver de xadrez se não tivesse os jogos abertos naquela época? Não, eu acredito que não, acredito que não, porque acho que é muito ruim você jogar pelo resultado só, né, isso torne muito da tua iniciativa, liberdade no jogo, assim, um pouco da, sei lá, da inspiração no jogo, né, se você tem que jogar pensando no resultado, eu vou correr risco de perder o prêmio, e daí vou ficar sem o dinheiro, ou algo assim, possivelmente você não vai fazer os lances que você gostaria. Ah, isso é bem interessante, né, porque eu conheço histórias de, sei lá, de mestre que ia jogar torneio, e se não fosse bem no torneio, não ia ter, não ia ter o dinheiro pra voltar, pra pegar o busão de volta, era uma coisa assim... Exato, eu acho que isso não é válido, né, isso não é válido, isso não é saudável, isso não funciona, você não vai jogar um bom xadrez se você tá preocupado com o resultado, né, já não é um jogo tão fácil. Isso é verdade. Então, assim, se você não puder ter a liberdade de criar, de arriscar e tudo, ele perde a graça. Agora, com relação ao seu título de WMI, a gente falou bastante da sua, é, claramente você falou que você queria ganhar brasileiro, queria jogar olimpíada, o que que era a busca pelo título de WMI e como é que foi? Olha, esse daí também eu posso dizer que, sem querer parecer antipática, foi uma coisa muito fácil, porque eu não tomei quase que consciência, eu não persegui um título de mestre internacional, mas o primeiro sul-americano que eu joguei, que foi em 82, na Argentina, eu terminei empatada em primeiro lugar, com a Edith Sop, com a Virginia Augusto e, agora preciso me lembrar quem era a terceira jogadora, mas acho que era uma argentina também, não tenho certeza agora. E, ao terminar empatada e ter feito mais do que 75% dos pontos, ou 75%, o título era otorgado automaticamente. Então, assim, antes de eu pensar em conseguir um título de mestre, eu já tinha recebido ele. Não foi, é, então... Não, não foi uma coisa que eu fui perseguir. Veio. Entendeu? Eu tinha muito pouco, digamos, pouca ambição em relação a isso. Alguém que teve ambição e ganhou praticamente tudo que era para ganhar, assim, do ambiente que se jogava, tem algum título que você fica e fala, putz, aquele eu bem que queria ter conseguido, umzinho, assim, que deu, que você dá uma... você fala, esse teria completado lá a minha coleçãozinha? Claro, não. Teria sido magnífica a carreira se tivesse chegado ao título de grande mestre. Mas eram fáceis? Como é que eram as oportunidades? Porque hoje em dia a gente vê... Eram muito poucas, exatamente. E esse era um dos problemas, né? Era muito difícil você obter um torneio, participar de um torneio que pudesse otorgar uma norma de grande mestre. E você tinha que ter duas ou três. E você tinha que ter um rating acima de tanto. Quer dizer, era uma coisa quase impossível. O único caminho seria realmente... Um caminho como trilhou, por exemplo, o Jaime Sunier, né? De mudar para a Europa e participar de torneios na Europa para conseguir ter acesso a essas condições todas. No Brasil, o único torneio que a gente jogava com o rating internacional era a Olimpíada, a cada dois anos, se classificasse, ou um sul-americano. Eram os únicos torneios de início. E o sul-americano, obviamente, não teria como otorgar a norma de grande mestre, porque não tinha nenhuma grande mestra nas Américas. Então, seria uma coisa muito complicada, uma dedicação exclusiva. E eu me lembro que, relativamente rápido, eu desisti, tirei assim da pauta de tentar conseguir. Falei, acho que não vale tudo o que teria que sacrificar para tentar conseguir esse título. Interessante que agora você está na Europa, que seria um caminho possível para se tentar. Mas eu acho que é bem legal ficar claro essas dificuldades. Alguém, hoje em dia, que se alguém puder, por exemplo, ir para a Europa e quiser buscar alguma norma, ela consegue jogar dois torneios por mês, valendo norma, e se estiver jogando bem, vai fazer. Não tem mais segredo. Eu acabei de jogar o torneio de Guimarães, o duro é eu não ter mais os menos de 30 anos que eu tinha na época. Mas eu acabei de jogar um torneio em Guimarães, como eu nunca vi. Então, ainda estou me surpreendendo muito com o que eu tenho encontrado aqui. Porque era um torneio que tinha 322 jogadores, sendo 32 bandeiras diferentes, e eu não me lembro quantos titulados, mas me parece que eram quase 100, ou algo assim. Entre grandes mestres e mestres internacionais, e mestres feed, não sei. Não, é impressionante, é impressionante. É uma coisa assim comum, você não ver nas Américas, ali na América do Sul, né? Claro, nos Estados Unidos sim, mas no que é acessível para um jogador brasileiro, você não vê isso. E não era o único torneio, antes dele teve um torneio, que é o Open de Trás-os-Montes, em Bragança, que tinha menos jogadores, acho que era cerca de 150, não me lembro, eu não fui nesse torneio, mas que também tinha 35 bandeiras representadas. Na nossa época, no Brasil, quando se pensava em fazer um torneio internacional para tentar outorgar uma norma, você ficava caçando quem eram os jogadores que você ia convidar para eles representarem um número de bandeiras diferentes. É, sinto lhe informar, mas ainda existe essa caça-bandeiras aqui para ter os torneios. Aqui elas estão à disposição, é uma outra realidade, é um outro mundo, né, de xadrez. Não, sem dúvida, eu tenho um amigo que fez performance de mestre em um torneio em Santa Catarina no passado, só não fez a norma por causa que faltavam as bandeiras. Faltavam as bandeiras. Bom, acho que a gente vai voltar um pouquinho já para essa parte mais recente, e só uma última pergunta da sua época, como o que você estava realmente vivendo de xadrez, o estudo ainda era uma questão muito prática, ou você já lembra de ter um acesso um pouco maior a alguns livros ou alguma coisa específica para te ajudar? Tinha um pouco mais, mas era mais a parte prática mesmo, sempre. Sempre a prática. E você acha que se fosse diferente, por exemplo, se você praticasse menos e tivesse estudado mais, com você não teria dado certo? Qual que... Não sei, uma intuição do que você... Para você, era assim que funcionava? Eu acho que sim. Para mim, funcionava sim. Acho que eu joguei sempre muito mais estrategicamente, falando. Então, eventualmente um estudo teria que ser nesse sentido da estratégia do jogo. Claro que acredito que eu pudesse ter melhorado muito, mas é um estudo mais complicado de se fazer sozinha, porque eventualmente você não visualiza as suas falhas estratégicas. E era uma época em que você não tinha tanto acesso a um estudo orientado, a um treinador ou algo do gênero. Então, acho que para mim realmente funcionou mesmo, foi a prática. Agora, antes da gente ir para essa parte mais recente, uma última pergunta que eu queria fazer seria qual foi o lance da sua vida, de uma partida, pode ser porque você achou o lance brilhante, ou pode ser porque você tem uma memória muito boa, a justificativa é sua. Eu acho o lance da minha vida, na verdade, eu chamo de a jogada, talvez, da minha vida. E que foi uma outra coisa que surgiu, digamos, assim, muito... Às vezes eu uso a palavra sorte, claro que você vai dizer, ah, não é exatamente sorte, mas surgiu na vida. Nós fomos jogar a Olimpíada de 84 em Tessalônica, na Grécia, né? E nós tivemos um problema muito grande, porque a confederação, à época, não ia enviar a equipe feminina. A informação que nos chegou, e muito em cima da hora, faltando coisa de três semanas, acho, para o início da Olimpíada, é que a confederação não tinha o dinheiro para pagar todas as passagens, iria pagar só a equipe masculina, capitão, técnico, assessor e tudo mais, então iriam dez pessoas, sendo que a equipe masculina era de quatro jogadores e um reserva, né? E a feminina ainda era de três jogadoras e uma reserva. Então, a gente questionou bastante o presidente da época para que ele mandasse as duas equipes, né? E apenas um capitão para as duas e todo mundo participaria. Mas a opção foi de jogar só com a equipe masculina. O que ele concedeu é que se a gente conseguisse as passagens, a gente poderia jogar. Então, nós passamos três semanas, basicamente, atrás de conseguir um patrocínio, alguém que custiasse as passagens, e conseguimos, só que, assim, as classificadas eram eu e a Joara, de São Paulo, pelo brasileiro, a Regina e, acho que, a Palas, de Atena, de Santa Catarina. Se não me engano, era isso. A Regina conseguiu a passagem dela meio rápido, eu e a Joara conseguimos, com a ajuda de várias pessoas e tal, chegar ao então prefeito Mário Covas, que, de imediato, garantiu as passagens. Quer dizer, de imediato, na sexta-feira anterior ao embarque. Não é assim tão imediato. Mas, quando nós chegamos a ele, foi uma decisão rápida. E a quarta jogadora não conseguiu. Então, a confederação falou, bom, esta não conseguiu, vou passar para aquela, e não, bom, vai uma jogadora do Rio de Janeiro, que, no caso, era a Norma Smitzkovski. Só que ela era a sexta colocada do brasileiro. E a gente não achou isso correto, não ter dado a chance para as outras anteriores conseguirem, ou ter custeado uma última passagem que faltava. E fomos para a Olimpíada de Tessalônica, meio brigados, assim, não quero saber de confederação, e vamos jogar. E, entre nós, nós resolvemos que só iam jogar as titulares mesmo, e a Norma foi, no nosso ponto de vista, não deveria ter ido, não seria a pessoa indicada, então, não jogaria. E aí, fomos jogando todas as rodadas. Quando nós chegamos, na altura, acho que da nona rodada, algo assim, o Herman Cláudio chegou para mim, e falou, você está para ganhar uma medalha olímpica, que eu nem sabia direito como era calculada. Eu falei, não, eu perdi. Ele falou, não, você perdeu uma partida só, na segunda rodada, para a China. As outras todas, você ganhou. Então, você está muito perto de uma medalha olímpica. Acho que a gente deveria, vocês deveriam reconsiderar essa decisão, e escolher melhor a rodada que você joga. Você está concorrendo com a nona Gabriela Schvili, pela medalha. Então, aí a gente parou, tá bom. De repente, está chegando uma medalha, precisamos repensar tudo, e conversamos na equipe e tal, e achamos que seria melhor, isso como, digamos, uma resposta, um posicionamento da equipe feminina, mais do que permitir ou não, que uma jogadora que não deveria compor a equipe jogasse. Então, a gente achou que talvez uma medalha olímpica pudesse dar uma força ao xadrez feminino, aos requerimentos do xadrez feminino. E aí ficou o que eu chamo a jogada da minha vida, porque chegou, eu parei de jogar, acho que na rodada seguinte, e a gente começou a acompanhar a performance da Gabriela Schvili e das outras jogadoras que podiam concorrer à medalha. E acho que na seguinte, na décima primeira, algo assim, nós ficamos numa situação assim, que se eu não jogasse, e ela jogasse e pontuasse, eu provavelmente ficaria só com uma medalha de bronze, mas já estava garantida. Exato. Agora, se eu jogasse e tivesse um resultado melhor do que o dela, porque é um resultado percentual, né, que conta com um mínimo de nove partidas, eu podia ganhar a medalha de ouro. E o que eu chamo a jogada da minha vida foi resolver tentar a medalha de ouro, jogando contra a Argentina de pretas. E aí foi uma partida que você pode imaginar, a tensão envolvida, né. curiosamente, nesse mesmo match, eu era, concorria à medalha do melhor terceiro tabuleiro. E, no primeiro tabuleiro, a Virginia Justo concorria à medalha de ouro contra a Regina. Então, o match tinha duas medalhas de ouro em disputa, e acabou que ganhamos as duas. A Virginia ganhou, se não me engano, é do primeiro, ou não, não tenho certeza se ela ganhou ouro. Mas eu ganhei a de ouro. Exato. Mas eu ganhei a de ouro. O detalhe é que, se eu não ganhasse, eu corri o risco de ficar sem medalha nenhuma. Ah, interessante. Então, acho que esse foi, realmente, o lance mais marcante, né, de toda a carreira, porque é uma decisão complicada, e daí foi uma partida difícil, tensa, jogar de pretas para ganhar, mas me deu sossego depois que eu ganhei também. Sem dúvida. Não joguei mais. E aí eu fiz nove em dez também na Olimpíada. E essa medalhinha está bem guardada, imagino. Está bem guardada. E o que me alegrou mais é que a equipe brasileira também ficou com uma ótima colocação, se não me engano, décimo sétimo lugar. Nessa Olimpíada. Então, assim, a gente teve um bom resultado de equipe e um resultado extraordinário. Foi a primeira medalha, né, do Brasil olímpica, tanto masculina como feminina. E você fez parte dessa história. Não, sem dúvida. Imagino, sem dúvida. É uma conquista que era nova, realmente. Acho. E acho muito importante você ter contado a sua parte da história, claro, mas a história inteira, porque esse tipo de detalhe, quem é daquela época, quem jogou sempre sabe, mas quem já passou não faz a mais remota ideia, né? Claro. Tem bastidores que contam muito, né? que impactam demais. Sem dúvida. Bom... E o mais interessante, depois eu escrevi até um... Era o que eu podia fazer, escrever alguma coisa, né? A respeito. O mais interessante é que, quando a gente retornou ao Brasil, primeiro que, óbvio, não teve repercussão praticamente nenhuma, a exceção de uma matéria na revista Veja, porque teve a cerimônia e o embaixador na Grécia compareceu, a entrega de medalhas e tal, e a Veja me entrevistou ainda lá, né? Por telefone e tal. Mas, a exceção dessa matéria, essa medalha praticamente não impactou em nada. fez efeito só para mim. Mas, nós chegamos e eu achei que, de alguma forma, é claro, Mário Cova, sendo um político, tendo correspondido imediatamente, né? A necessidade e tal, poderia utilizar isso de alguma forma, né? E a gente retornou a uma audiência com ele, e, olha, vim trazer a medalha, é um feito inédito no Brasil, e, se quiser divulgar alguma coisa, eu estou disposta, né? E eu falo, não, não, eu fico muito feliz que tenha ganho. E só. Então, depois, quando ele faleceu, eu escrevi um artigo a respeito, né? Porque, achei... Eu fiquei muito emocionada mesmo com essa postura. Não, é uma bela história. E é um... Teve torneio, gente, depois, posteriormente, teve até torneio de xadrez com o nome dele, em homenagem a ele, acho que ele fez... Sim, ele jogava, ele jogava bem, gostava demais de xadrez, mas, assim, eu não tinha como imaginar que ele gostasse desse ponto, quer dizer, ele colaborou só com a passagem, né? e poderia ter utilizado isso. Ele falou, não, eu fico só muito feliz. Tá, de parabéns, e é suficiente pra mim. Isso é uma bela história, sem dúvida alguma. Bom, maravilha. Terminamos a parte mais enxadrística, assim, vamos dizer. Mais antiga. De um jeito... De um jeito, de um jeito bem, bem feliz. Agora, falar dessa parte mais recente da sua vida, você fala de projetos de publicação de livros, essa mudança, não só de país, como... Porque não necessariamente você precisaria mudar de bandeira, você mudou de bandeira, agora tá jogando os torneios aí no velho continente, então, se você puder contar um pouco dessa nova fase. É, isso era uma coisa, assim, que eu tinha ideia de fazer já há alguns anos, né, há bastante tempo, e acabei concretizando agora, até em função, digamos, das fases de vida dos filhos, né. Então, aí os filhos vieram, a filha veio cursar a universidade aqui em Portugal, o filho já veio fazer o mestrado em Portugal, e nós, pai e mãe, né, já aposentados no Brasil, tudo achamos que o melhor seria também vir e usufruir, né, porque, na verdade, a gente tem uma condição bastante melhor aqui, de tudo, de segurança, de ambiente, de forma, de vida, então a gente já tá na idade de querer usufruir um pouco mais isso, né. E uma coisa que tinha atraído, eu vim acompanhando já há alguns anos, aí, pelo menos uns dois anos, o cenário de Chate 3 português, era a quantidade de torneios e eventos que eles realizam, né, e a qualidade mesmo. Então, são torneios, que eu chamaria o estilo dos nossos torneios internacionais, torneios em salões, muito bons, em mesas, eu brinco sempre, é, parece detalhe, mas mesas com toalha, um belo jogo de madeira, um tabuleiro aqui, torneios fechados, eu joguei e acabei ganhando o prêmio, né, eu sou a atual campeã portuguesa de veteranos, né, de mais de 50, de feminina. Um torneio, assim, num hotel de luxo, num salão de luxo, todos os tabuleiros tinham transmissão, né, imediata, tabuleiros eletrônicos, então, assim, é um padrão de xadrez que a gente pouco vê no Brasil, ou pouco via no Brasil. É bem verdade que eu fiquei afastada há alguns anos, mas, mas não tenho notícia de que estivesse sendo jogado assim. Então, isso atraiu bastante até a voltar a jogar, né, aqui. Agora, o projeto da editora é um projeto já mais antigo, né, a editora Solis está entrando no 18º ano de vida. E o que a gente viu é que, sim, a gente já tinha, inclusive, iniciado a comercialização dos nossos livros em Portugal e na Espanha e tudo, e o que a gente viu é que, talvez, estando mais próximos, isso ficasse ainda melhor. e que realmente ficou. Então, a gente acabou tendo mais contato com outros autores e tudo, então, está com um desenvolvimento bem maior do que estava aí no Brasil. Ah, bom, acho que é que não dá para ver aqui na minha câmera, mas lá em cima tem a minha coleção do Predecessores do Kasparov da Solis. Bom, acho que eu queria agradecer o seu tempo, foi muito interessante saber mais das suas histórias, umas eu já sabia, umas eu nem desconfiava, então, eu imagino que para a maioria que vai assistir também vai ter algumas novidades interessantes. E queria deixar esse espaço final para, se você quiser deixar algum recado, falar alguma coisa, fica à vontade. Eu tenho muito a agradecer ao Xadrez, na verdade, me acompanhou por grande parte da vida, e acho que colaborou muito sempre com o desenvolvimento, e aqui, particularmente aqui em Portugal, essa semana passada ainda participei de um congresso, então, há formas de abordagem, foi o quarto congresso de Xadrez da Maia, é uma das associações aqui, uma cidade próxima ao Porto, onde eles trouxeram o Karpov para falar. E eu também falei sobre o Xadrez feminino, sobre toda essa experiência do Xadrez feminino, e aí já existe uma associação aqui organizando, basicamente, procurando melhorar a participação feminina, que não é pequena, nesse torneio de Guimarães, nós tínhamos, acho que, cerca de 35 mulheres jogando torneio, é uma coisa que é bastante difícil de você ver em torneio no Brasil, 35 mulheres faziam muito tempo, só em jogos abertos, então, assim, a gente está vendo aqui uma etapa de muita confiança no Xadrez, no desenvolvimento, e de um trabalho consistente para isso, desde a parte teórica, da parte de intercâmbio, dos professores, no Congresso e outras formas, a Federação Portuguesa tem vários estágios de treinamento, de preparação, isso deu uma, talvez um novo fôlego, para quem gosta de Xadrez, e eu brinco, é quase um vício, então, assim, foi uma nova impressão de ânimo, realmente, você vê o pessoal se movimentando para jogar e tal, é bem legal, acho que é uma boa experiência aqui, e fica, talvez, o conselho, realmente, como você falou, hoje é, hoje é muito mais fácil vir, é fácil você encadear, sobretudo, no verão, né, o Leandro Perdomo, que inclusive traduziu para Solis o livro do, do Chirov, né, o Fogo no Tambuleiro 2, que acabou de sair, ele veio em 15 de julho, para ir embora agora, né, no início, no final de agosto, e se não me engano, ele jogou três ou quatro torneios, internacionais, então, assim, com uma pequena estadia aqui na Europa, eventualmente, você joga mais, mais torneios fortes, do que você joga ao longo de um ano inteiro, né, na América, então, acho que é algo que deve ser mais, mais olhado pelos brasileiros, mesmo. Bom, obrigado pelo, pelo relato, pelo conselho, exato, e boa sorte nessa nova fase, espero que a gente ouça mais de você aí, aí de Portugal e da Europa. É, espero voltar a conseguir alguns resultados bons, aqui. Muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto